Música Respondendo a pergunta lá, como colapsar a função de onda? Bom, existem algumas regras para você colapsar a função de onda. Uma regra que o pessoal cai muito na hora de querer ter algum pensamento para mudar a sua realidade é o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? O efeito Zenão, isso aí foi feito em um experimento, é o decaimento da partícula subatômica. Isso acontece por quê, Marisa? Se você chegar no restaurante, imagine que eu sou o garçom. Estou fazendo comparação o tempo todo para a pessoa entender. Para você entender. É, analogia, né? Metáfora. Aí eu sou o garçom e você chegou e fala assim, Thiago, olha só, me dá um x-tudo aí. Aí eu vou, eu vou lá, anotei e vou lá começar a fazer o x-tudo. Aí eu estou atendendo o pessoal da mesa do lado. Aí passa dois minutos e você, Thiago, você está fazendo o meu x-tudo lá? Não, não, vou fazer, vou fazer. Aí passa, sei lá, 40 segundos e você, Thiago, meu x-tudo, como é que está? Você já viu onde vai chegar essa história, né? Vai chegar uma hora que não é nem bom você comer nesse lugar, porque o garçom vai ficar com raiva de você. É verdade. Então, esse acontece. A pessoa acha que, ah, eu vou mentalizar então que eu vou ser uma pessoa rica e próspera. Aí você pensa, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Fica pensando o tempo todo naquilo. Você vai mandar duas informações para o universo. Primeiro, vai causar o efeito Zenão, que foi testado aí pelo decaimento atômico. E vai dar uma informação para o universo que você está duvidando. Porque, tipo, o universo precisa de um colapso só. Se você duvida, você está falando, ó, você não acredita. Aí é que está o ponto, que é difícil. Porque é o caso do centurião lá da Bíblia, né? Não sei se você lembra o caso do centurião. O centurião chegou para Jesus Cristo e falou assim, Mestre, você sabe que na época o centurião era uma pessoa muito mal vista, né? Que servia o estado da época, entre aspas, tá? Era um servo, era tipo um guarda da época. E ele chegou assim, Mestre, desculpa oportuná-lo, mas o meu criado, ele está muito doente. Ele está mais, é mais um filho do que um criado. Aí, Jesus já sabendo disso, Jesus já levantou e falou assim, você quer que eu vá na sua casa? Aí o centurião falou assim, não, não, não. Eu não preciso que você precise ir na minha casa. Eu mesmo também tenho autoridade sobre alguns homens. Se eu disser a um homem, vai ali, e ele vai, eu sei que ele vai. Eu não preciso ver, eu sei. Entendeu? Então, se você, Mestre, dizer uma palavra, assim será. Isso, aí que acontece. Nessa história, o criado dele fica curado. Quem colapsou a função da onda? Foi Jesus Cristo? Não. Foi o próprio centurião. Porque ele não duvidou em momento nenhum. As outras pessoas, e o próprio Jesus falou, nunca vi tanta fé em nenhum lugar de Israel. O próprio Jesus Cristo já levantou, porque as pessoas eram muito descrentes. Entendeu? As pessoas queriam que ele fosse, queriam que tivesse que tocar, que falasse, sendo que não precisa de nada disso. E o centurião falou assim, não, não. Uma palavra já basta. Tem vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Não tem isso, não. Mas esse exemplo é um exemplo bem bacana. Então, uma das coisas que você deve se livrar é o do efeito Zenon, na hora de você colapsar da função da onda, dá dúvida que é muito difícil. Esse é difícil. Muito difícil. Porque você pensa, ah, eu quero ter o Ferrari na minha garagem. Não pode passar dois, três segundos e você já vai duvidar. Já vai ficar preocupado com a conta do mês seguinte. A fé, gente, é certeza de coisas que você não vê. O colapso da função de onda funciona assim. Infelizmente ou infelizmente. Porque pra gente que tá aqui, nesse mundo circundado dessa televisão, dessa mídia, de pessoas negativas. Você chega perto da pessoa no teu trabalho e a pessoa, pô, o Brasil tá muito ruim, né, perigoso e tal. Você vai escutando essa onda, não adianta negar. A onda vai entrar dentro do teu cérebro. Não tem jeito. Entendeu? E acaba te influenciando. Então, como é que você vai conseguir ter a mente sã pra colapsar alguma coisa? Por isso que ele fala. Por isso que eu falo, olha, o seu colapso ficar forte, Mariluza. Você tem que atuar uma frequência de amor. Não tem como eu já... Eu nem deveria falar isso aqui. Mas não tem como eu já falei com... Então, estamos colapsando o tempo inteiro ondas ruins, né? Isso. Isso aí. O tempo todo. Mariluza, não tem como, quando eu já conversei contigo, eu falei, Pô, Mariluza, tem vezes que eu não estou... Eu não estou no estado muito bom pra falar de saúde. Já viu dessa história? Já. Porque já teve casos onde eu estava com uma alta frequência tão grande que um pensamento eu pude ajudar uma pessoa. Aconteceu isso na prática. Eu vi na prática. E, aliás, não foi uma vez só, não, Mariluza. Eu nunca te contei isso. Entendeu? Entendi. Mas pra você acontecer isso, você tem que estar num estado vibracional muito alto de amor, de crença, sem ter preocupação. Entendeu? Por isso que quanto mais você se envolve com as coisas que a gente fala que é do mundo, que é os compromissos de pagar as contas, mais distante você está do Criador. Porque mais preso a sua mente está. E quanto mais livre a sua mente, mais certeza você está, mais forte fica a sua colapso na função de onda. Seu colapso da função de onda. Então, pra você potencializar o teu colapso, pra criar a sua realidade, você tem que estar num estado vibracional bem alto. E você só... Uma das formas é você estar desapegado dessas coisas todas, dessas preocupações todas, essas incertezas que te permeiam. Você tem que ter mais certeza. E o outro é o amor. Entendeu? Então, já dei duas dicas aí sobre o colapso da função de onda. Tem mais. Você quer perguntar alguma coisa, Marilu? Não. Não, estou entendendo. Entendeu? Se eu beber um pouco de água aqui, estou falando demais. E, pessoal, o que o pessoal está achando, o pessoal que está aqui no chat? O pessoal está dando para entender o que eu estou explicando a respeito do colapso, da mecânica quântica. Marilu, você conseguiu entender? Você tem mais alguma dúvida? Não. Ah, o Alexandre, é como fazer o colapso da função da onda, você já falou. Alexandre, ele ainda está... Espera aí, isso aqui já foi. O Alexandre falou, tá show sua explicação, Thiago. Ah, bacana. Bacana. A Leda Melo falou também, estou adorando esta explicação. Ah, show. Estou falando de uma forma bem simples, tá? Porque daria para entrar no... Engrossar mais o caldo, mas... Não, deixa para engrossar só outra hora. A explicação já está muito boa. Senão fica muita informação, muita informação ao mesmo tempo. Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Qual é o... Qual é o significado do aspiral nessa...